Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro, livro da Vesa Nacional, da Lola Salgado, Sol e Júpiter. Vou começar falando, gente, que me surpreendi muito com o livro. Quando eu comprei esse livro foi porque realmente eu vi reviews dele, vi o pessoal falando muito bem, mas eu não imaginava que ele ia ser tão leve que eu ia gostar tanto. Então eu fiquei muito impressionada e gostei muito e já entrou para os meus livros nacionais preferidos. Esta aqui é a minha edição do livro, eu não sei se tem mais de uma, mas eu gostei dela, ela é bem tranquila de ler, as letras são grandes, a Folha também é bem amarelada. Então eu gosto muito desta edição. Se você gosta de postar conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você tiver interesse em comprar esse livro, Sol e Júpiter ou outros livros, outras coisas na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que está aqui na descrição do vídeo que automaticamente você me ajuda no canal. Como sempre, vou começar falando um pouquinho do livro sem entregar nada para quem não quer spoilers da história. E Sol e Júpiter conta a história da Sol, Sol Leão, que é uma youtuber que começou a fazer vídeos para a internet há muito tempo falando sobre o cabelo dela. A Sol tem o cabelo cacheado e ela tem o cabelo de juba. Então o canal dela é sobre principalmente beleza, lifestyle, o cabelo dela em si. E ela usa esse personagem, Juba, por quê? Por que personagem? Porque ela não é realmente verdadeira nas redes sociais, ela passa aquela ideia de vida perfeita, mas na realidade a gente vai aprendendo com ela que a vida não é tão perfeita assim. Ela se mostra bonita, autoconfiante, fala muito sobre amor próprio, mas por trás da câmera ela tem as inseguranças dela. Ela tem insegurança com o peso dela, o cabelo dela, com a imagem dela, ela não é 100% confiante. Então a gente vai vendo esses dois lados, o lado que ela mostra e o lado que ela é de verdade. O livro se passa em Floripa, que eu achei sensacional. É muito legal ver um local diferente que se passa o livro, tirando das principais capitais. Eu nunca tinha lido um livro em Floripa, então fiquei feliz em lê-lo. E o apartamento da Sol é bem pertinho da praia, então eu já fico imaginando ali como seria a vida dela se fosse real. A Sol namora um outro youtuber, que é o André, e eles têm uma vida de casal perfeito. Eles são o casal da internet, eles estão em tudo que é lugar, eles são ótimos pro Marte, e eles se dão super bem também. Apesar de que o André é um pouco egoísta, um pouco egocêntrico, às vezes não vê nada além da vaidade inicial. E a Sol, um dia ela vai pra um evento, num shopping, dá tudo errado na vida dela, logo no início do livro, e ela acaba encontrando o Júpiter, um cara bem diferente, e eles têm uma conversa bem longa ali no elevador do shopping. Esse é o segundo encontro deles, vou deixar vocês, quando lerem o livro, descobrir como é que é o primeiro. E com o passar dos dias, a Sol vai vendo que ela consegue ser ela mesma com o Júpiter, e ela não consegue ser ela mesma com o André. O André fica com muito ciúmes da situação, e o relacionamento da Juba e do André começa a ficar um pouco estremecido. Além disso, a gente vê a Juba lidando com as próprias inseguranças, então... Na verdade, a Sol lidando com as próprias inseguranças. Tem uma parte do livro que eu gostei muito, que eu me identifico, que ela fala que ela não consegue tomar água com a bebida, ela tem que tomar coca, porque ela precisa de bebida doce pra tirar o gosto de comida da boca, e eu sou exatamente assim. Então esse foi um livro que eu gostei muito de várias frases bem específicas que ele fala, porque eu me identifiquei, porque a Sol é completamente uma mulher real, então eu me vi nela o tempo todo. E o Júpiter também é um personagem maravilhoso, ele é um personagem encantador, e é impossível não ver a química entre os dois. Parece até que eu tô vendo um filme que eu não tô lendo o livro, de tanto que eu acho que eles combinam. Só que eles não podem ficar juntos, a Sol já tem um relacionamento, ela tá noiva nesse relacionamento dela, e ela tá comprometida com esse relacionamento. Então é muito difícil da gente torcer por um casal que tá nessa situação complicada. E daí o que vai acontecer com eles? Só vocês lendo o livro pra saber. Eu não vou estragar nada aqui, e é isso que eu poderia dizer sem estragar nada pra vocês. A minha nota pro livro foi 10 de 10, e eu favoritei, é um dos favoritos, eu gostei muito. Eu até fui olhar, assisti a continuação, mas não tem, mas acabou tão bem que não tem necessidade também. E falando agora com spoiler, gente, eu queria dizer que eu sou apaixonada pelo relacionamento deles. É muito bonito de ver, e eu gostei muito da construção. A construção é maravilhosa, o Júpiter completamente caindo de amores por ela, não podendo fazer nada. Então eu gostei muito, e o André é um chato de galocha, ele é muito chato. Eu tava, desde que ele apareceu no livro, nem sabia se eu ia gostar do Júpiter ou não, torcendo pra que ele terminasse, porque ele é muito chato. Mas não imaginei que ele fosse trair ela, não imaginei que fosse em live, que teria todo essa repercussão. E eu fiquei muito doida da Júpiter, quando ela foi lá botar as contas, as multas na carteira do André. Ela não deveria ter oferecido pra botar na carteira dela, mas ela é uma questão muito boa, eu jamais ofereceria, ele merecia sofrer mesmo. E ele ainda foi lá, fazer um vídeo, xingando ela, completamente ridículo, dizendo que ela não pagou as multas. Então assim, cara, não existe pessoa pior do que o André pra ela ter tido um relacionamento. Ele é completamente egoísta, e desde o início, quando ele não ouvia ela, não queria saber sobre os planos dela, não apoiava ela nas coisas, eu já sabia que ele não merecia ela, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Ela não é totalmente santa, porque ela de fato trocava mensagens com um teor um pouco a mais que amizade com o Júpiter. Mas ele fez muito pior, e graças a Deus eles não ficaram juntos, e a Sol pode viver feliz para sempre com o Júpiter. Gostei muito da construção que eles fazem com os traumas de infância dela, que ela se apoderou do Juba, mas que ainda machucava ela, tudo isso. A cena em que ela tem a crise de ansiedade, a crise de pânico, lá na casa do Júpiter, ela é muito forte. Mas gostei da forma como o Júpiter atuou, gostei da forma como ela fala, não, eu preciso enfrentar, eu não posso deixar isso me paralisar. E eles vão no casamento, é um momento maravilhoso. Eu fico imaginando a Sol como uma mulher incrível, assim. Ela pareceu muito pra mim uma vibe Evelyn Hugo, sabe, do Sete Maridos de Evelyn Hugo, de tão empoderada que eu imagino a Sol. Ela é uma mulher real, que a gente vê no livro, que ela é uma mulher real, que tem vários nuances, mas ela é extremamente empoderada, extremamente linda. Então, fiquei imaginando muito ela e o Júpiter. Acho que isso aqui daria um filme maravilhoso, um filme muito bom, uma clássica comédia romântica. Não tão comédia, mas romântica. E eu gostei muito do livro. Amo demais a Melhor Amiga da Sol, acho que ela dá um apoio sensacional pra Sol nos melhores momentos. E é muito bom de ver a construção. No mais, o livro, gente, ele é bem fininho, e ele é super leve de ler, eu li super rápido, eu li no final de semana. Então, mais pontos positivos ainda pra ele. Acho que, no geral, é isso que eu posso falar, gente. Sol Leão é uma inspiração, ela não existe no mundo real, mas ela inspira a gente a ser um pouco mais nós mesmas. E ela também muda o conteúdo dela no final pra ser um pouco mais transparente. Então, gosto muito disso, porque eu diria que, hoje em dia, nas redes sociais, tá vindo muito mais uma pegada de ser transparente, mostrar o eu mesmo, as pessoas gostam. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram o livro, deixem aí nos comentários, pra mim saber a opinião de vocês. Se vocês não leram, vale muito a pena. Se vocês quiserem comprar, vocês podem utilizar o meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente, então, vocês me ajudam com o canal. Muito obrigada por assistirem, até o próximo vídeo. Beijos!